Ô meus amigos, ó, tô aqui agora de noite, né, acho que é 9h12 da noite aqui em Nipuã Esse aqui é o seu Cido, o senhor tá bom, seu Cido? Bom, tudo bem, o senhor O que a gente acabou de fazer agora, seu Cido? É, eu cantei muito bem florido aqui, né? E nós acabamos de comprar um gado do senhor, né, seu Cido? Opa, comprou um gado não, hein O gadinho tá ali atrás pra carregar ali, ó, vamos carregar um gado aqui agora Daqui a pouco chega a carreta pra carregar aqui Seu Cido, seu Cido, cantador dos bão aqui de Nipuã, né, seu Cido? Vamos fazer uma moda pro povo, hein, seu Cido? Vamos lá, vamos lá Então pera aí que no próximo stories Vai, seu Cido Meu hiperflorido Vai, vamos puxar Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro Aqui dentro Olha, comprei o gado do seu Cido Eu nem sabia que ele ia cantar, rapaz Olha aqui, ó Olha o microfone Olha o microfone O violão tá lá O teu violão bom, hein, mano Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir Aí que acontece A gente voltando embora Voltando embora pra casa Acabamos de comprar um gato Ô, Jui Acabamos de comprar um gato Tudo certo Estou no pneu Dá uma olhada Vê que tá aqui Aí tem um pessoal Que já achou a gente aqui Tudo certo E aí, galera Beleza? Tudo bem E o borracheiro Vendo, velho Tomara que demore Meu Deus do céu Aliás, estamos atrapalhando o rapaz Porque é pra frente da casa dele Cerveja Ainda bem que tem umas pessoas Do coração bom Que vem trazer cerveja pra nós Descobriu que nós quebramos Não é, filha? É Isso aí A cerveja Isso aí Rapaz, isso acontece com nós Essas coisas Meu Deus do céu Ainda bem que tem corações bons ainda Daquelas pessoas ali, ó Que não nos deixaram lá só Vai, pai Chama Ela vai embora de carona, meu amor O que ele levanta aí em casa? Meu Deus do céu Alô, de pô, velho Rochado Chama Olha, eu vou te contar uma coisa Não quer nem levantar Estou atrapalhando Aí, ó Já juntei uns companheiros Pra beber na galçada Como é que é seu nome, jovem? Luciana Luciana e o seu, companheiro? Marcelo Marcelo Você é quem? Juliana Juliana Estamos aqui, ó Ó, vou tirar uma foto Com o par de zelera Barulho, ó Aí, ó Dez e meia Até o de oito Tirando foto Uma hora dessa Dá uma olhada, ó Pneu estourado Tudo falando Faz parte Senta aí na cabelo Cadê a cerveja Que eu tô passando embaixo? Lá, vê aí Agora deu até polícia Dá uma olhada Parou o carro De tudo quanto é lado Olha o tanto de gente Dá um oi aí, pessoal Fala, oi Aí, ó Curou o pneu Doce é no neto Olha o que acontece Meu Deus do céu Nós segue bebendo Ô, gente Aí cê estoura o pneu da caminhonete Nipuã Aí acha Dá uma olhada E aí, gente Beleza Aê Sentei na cabelo A minha única pergunta Nesse momento Gente, não tem Covid Nipuã Ô, é Tô falando sério? Sério? Cadê a máscara de vocês? Cadê? Ó, a minha tá aqui agora Que eu tava agora Vou com a minha agora aqui Pelo amor de Deus, gente Vamos se cuidar Não tem nem caso De Covid Nipuã Não Mas, gente Vamos se cuidar Beleza? Beleza Você imagina, gente Estourou o pneu Nipuã Olha isso aqui Olha que pô Dá vontade Dá vontade De abraçar E beijar todo mundo Mas não tenho medo Do Covid Chama Olha Olha Eu estou impressionado Agora são quase 11 horas da noite Oi Nós estamos aqui Nipuã E aí Nipuã Beleza? Rapaz Mas nem fosse um show Surpresa Tava tanta gente assim Meu Deus do céu Ó Mas aqui ó Queria tirar um chapéu Agora pro O cantor principal Da noite aqui Ô Messias Dá um oi Messias Ô Messias Obrigado Viu O Messias Tá rochado Com 96 parafusos E nós aqui Eu vou te falar Pra vocês Rapaz Isso acontece Com nós Se eu comprar um circo Já não cresce Tá difícil Ô gente Deixa eu falar Um negócio Pra vocês Ó Dá uma olhada Estouramos o pneu Aqui Nipuã Olha o tanto de gente Aqui Oi Mas não A minha Notificação Preferida Na forma Normal A segunda Minha Vida Se sentir Diz Ó gente Se alguém Vier falar alguma coisa Pra mim De coronavírus Pelo amor de Deus Eu não tenho nada A ver com isso Eu só estou A minha opinião Estou aqui O pessoal Vê porque é aqui Eu acho que tá errado Mas se está aqui Tá certo Rapaz A saga Tá dura Agora Pra ajudar A carreta Que trouxe O grado Atolou Também Dá uma olhada Olha ali Ó Tá Dá uma olhada Meu Deus do céu Tá complicado Juro por Deus Meu Deus do céu Ô Demir Me fala Demir Tá ruim Mas tá bom ou não Tá bom Mas tá ruim Nossa senhora Que dificuldade É ser um gado Gente Meu Deus do céu E agora O que aconteceu Tá complicado Do trem Rapaz Não é possível Mas da graça De Deus Foi dia das bruxas Alguma bruxa Que enfeitiçou Nós Não é possível Olha aí Olha aí O Cuco trouxe Nós até aqui Sem beber Né Cuco Sem beber Nada Agora que estamos Aqui dentro do sítio Mas aí eu que tenho Que assumir aqui Pra nós poder Puxar o trem Aqui Porque o Cuco Não sabe mexer Com o 4x4 Do trem Olha o tamanho Da carreta Aqui Pra nós puxar Com a caminhonete Mas depois Que tirar Hoje eu vou andar Na carriola Chama Vai ter que virar Vé Vai 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 Olha lá O bruxo Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá Não vai Vem de lá Vem de lá Tinha que ir reto Lá Tinha que ir lá Senão não vai Do jeito Não tá de lado Pera aí pai É pessoal Pra trás Não teve jeito De puxar Vamos tentar Puxar pra frente Agora Deixa eu jogar aqui Pera aí 4x4 Reduzido Rapaz Que sufoco Pra sortar um guarda Aqui no sítio Meu Deus do céu Que dia cumprido Gente Que dia cumprido Ai gente Parece que agora foi Puxei pra frente Saiu Ô Deus Agora vai Tá virando ela lá Olha lá Vai 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 Subiu 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 Ô Glória Obrigado Meu Deus Subiu Acabamos de descarregar O gato Tudo Tô cansado No trabalho Ô Cuco Descarregou Agora sim E aí Demir Demir fez um arranco Pra nós aí Dá uma galinhada Faz Zé Olha Zé Só de leve Olha Zé Só de leve Tô cansado É duplo malte É duplo malte Mas eu tô cansado Porque eu trabalhei o dia inteiro Chama na capa Chamei na capa Cuidando de gado Pra você E pra nós Ele descarregou gado Hoje né Descarregou um pouco Vem aí Agora vai começar Agora o trabalho Ô Zé Macarrão Camarão Ô Zé Neto Você chega nele Depois de um dia Trabalhamos Desce Aí levou o gado No curral Comprou tudo Vai Você vem Camarão Macarrão 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 Camarão Que camarão Macarrão Sei lá Ô Maia Ei Zé Com a saudade Da Maria Júlia Mas ó Camarão Macarrão Caramujo Caramujo Macarrão Que não entendo Mas macarrão Caramujo Caramujo Aô Farmácia De bêbado Aô Ai Aô Meus amigos No Brasil inteiro Ô Zé Fala Meu amigo Chão sujo Casa suja Casa suja Chão sujo Chão sujo Casa suja Chão sujo Casa suja Maior Gente Vocês não ligam Não Eu falo Trem de amor Do coração E fala Três Tristes Tigres Como é que é o resto Vai Três tristes Tigres Sofreriam Tigres Chão sujo Chão sujo Chão suja Casa suja Casa suja São sujos Rapazinho Um abraço pessoal Um abraço pessoal Agora é Agora é sério Agora é sério mesmo Tem que ir embora Então vamos O que você quer Vamos embora Vamos Ele está dirigindo hoje Você não bebeu nada Nem um pouco Ainda bem que tem que não beber Para levar não Olha o que está com o seu nosso Coco Você não bebeu nada né Nada Então vamos para um trabalho Bem legal Não vai sair Vai Sai Que você é bom Imagina Olha tu com soluço Você fala Não need Mafagafa Tinha sétima Mafagafinha Que eles vão Mafagafar Nindy Mafagafa Bom Eles vão Mafagafar Bones Será lá Não need Mafagafa Não need Mafagafa Quem é que vai falar nada Não sai Não vai Vai Nossa Senhor Não need Mafagafa Tem sétima Garrafa Tem sétima Tem sétima Garrafa Ah não sai Olha isso aí Olha o cara Aqui Zé saideira Original Não se desoriginaliza Para não ser desoriginalizado Original Não se desoriginaliza Mas Para não ser desoriginalizado Mas O Zé Neto É um fenômeno Que gosta Que eu não sozinho Em rosto Mas não vou Falar isso Nem não Gente Vocês Vá Para o mundo Dois Vamos aí O Zé Vamos fazer com o Demir Ô Demir Num ninho de mafagafo tinha sete mafagafinhas Quem desmafagafar no ninho de mafagafo O bom desmafagafador será Vai Num ninho de mafagafo tem sete mafagafinhas Não lembro o resto Não lembro mesmo Quem que é o C E o Zeratai E o Zeratai Eu não consigo falar O Zeratai Ventania tá demais Ou a fila E a salacura Ou alguém Que tem saudade de mim Espora mil Gente o Zeratai Triste né Que apaixonado Dá uma piscadinha pra mulherzada Agora Ah Zeratai Ei mulher Mas Ô mulherada Eu sou feio Mas sou bonito Dá um beijinho pra essa coisa Mas eu sou gostoso hein Aê Ô Zeratai Mais uma Aê Mulherzada O Brasil inteiro Eu sou um caboclo sorteiro Mais apaixonado E louco Por alguém que era eu Tá ouvindo Zeratai Vai ser o Nicão Nicão amigo nosso Ah 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 Mas beleza irmão Ah mas tudo bem Vai ser da doca na punheta Aí galera Vai 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 E aí Eu Zeratai Do Gal Gente Ô meu Deus Ô Siga Escrita Eu não tô gostando Eu não tô gostando Eu não posso falar mais Eu não tô gostando Eu não tô gostando Filma pra mim Eu não tô gostando